Os homens fazem a guerra Por isso hoje viva e deixe viver Feça a guerra dentro de você Deixe o amor de Deus te ensinar a viver Peça ao Senhor chuva de primavera Pois o Senhor é quem faz o trovão E manda a chuva pra plantação É Ele que dá o fruto da terra ao homem Pra que Ele se alegre com sua provisão Deus criou a terra, criou o mar Pra que dela eu possa cuidar Pra que eu possa cuidar Será que isso, irmão, não é suficiente Pra você entender que não tem o porquê De adorar a criatura ao invés do Criador Por isso hoje ouça o chamado de Deus Ele nos chama de filhos seus Guerreiros na Babilônia Instrumentos do seu amor Gai ababilônia, Gai ababilônia A, a, a Gai ababilônia, Gai ababilônia Caia, Babilonia, Caia, Babilonia Caia, Babilonia, Caia, Babilonia Guerreiros na Babilonia, nos sementes do seu amor Caia, Babilonia, Caia, Babilonia Caia, Babilonia, Caia, Babilonia Caia, Babilonia, Caia, Babilonia Caia, Babilonia, Caia, Babilonia